Bem-vindo ao canal Escatológico! A NASA diz ser uma agência espacial que baseia suas investigações do Universo e suas teorias em ciência, que ela desenvolve suas teorias e suas observações a partir de um ponto de vista científico, nada mais equivocado. Então vejam só, tenho aqui em mão a revista National Geographic, Histórias de Astronauta. A capa está dizendo aqui, Histórias de Astronauta, Astros, Nautas, Astros ou Atornauta. Vejam só, então eu comprei essa revista que fala assim, Viajantes do Espaço descrevem uma experiência mágica, ver a Terra do Céu. E vejam só, rapaz, os caras devem ter tirado foto. Essa mulher aqui, esteve lá no Espaço Sideral, deve ter tirado foto. Agora nós vamos ver, agora eu vou ver foto tirada pelos astronautas, foto da Terra. Finalmente vou conseguir ver. Aí abro a revista. Aí está aqui a página da... Aqui além da esfera azulada, aparece aqui a mulher. Aqui ela não está na Lua, nenhum planeta está na Terra. Respirando aí o ar da Terra. O ar da Terra plana, é claro. Aí fala aqui, eu fui assim, tremendo assim. Cara, os caras tiraram foto da Terra a partir do Espaço. Do Espaço não é fácil descrever a majestade do nosso planeta. Mas é isso que tentam alguns astronautas. Bom, eles estão tentando... Aí eu pensei, ué, eles estão tentando descrever... Bate uma foto... E pronto, meu amigo. Não precisa descrever mais nada, não. Aí eu venho aqui, encontro uma foto. Uma foto aqui desse astronauta. E aqui é uma foto da Terra manipulada pela NASA. Uma foto manipulada... Por computador. Está aqui, ó. Uma Terra aqui... No fundo negro. É, que eles dizem, certamente, que essa é aquela foto tirada pela Apollo 17, né? Essa é estrela, né? Estranha, né? Está aqui, ó. A manipulação. E para minha surpresa e decepção, ou não... Não tem foto nenhuma. Os caras não tem... Não tiraram nenhuma foto. Não precisaram descrever, não, meu amigo. É os caras aqui. Vejam só. Só tem foto de astronauta, pô. Só foto deles. Aí tem aqui um desenho, né? Um desenho aqui, eles explicando. Um planeta singular. Mas cadê a foto? Vejam se isso aqui é uma fotografia. Não, é uma arte. O artista aí fez isso aqui. Uma pintura. Feita em computador, sei lá. Mas cadê a foto? Então vamos ver a descrição dos caras. Aqui eles não descrevem nada. Eles falam que viram a Terra, né? Do espaço que ela estava lá. Distante. Pequena. E vejam só aqui. Vejam só. Que a NASA, na verdade, não passa de uma agência ridícula que fundamenta seus pretensos estudos, na verdade, em ideologia. E pior, uma ideologia comunista, socialista, coletivista. Então vejam só que coisa mais ridícula. Para a maioria de nós, a Terra é o espaço que marca o horizonte da nossa existência. Aqui ficamos limitados, vejam só, pela força da gravidade e pelas características biológicas. Quer dizer, aí não tem asa, não pode voar, né? Mesmo hoje, após quase seis décadas de voos espaciais tripulados, raras pessoas tiveram a chance de contemplar o Sol nascendo por atrás, por atrás da curvatura terrestre. Desde 1961, exatas 556 pessoas destrutaram dessa experiência única. Pô, mas os caras, eles não poderiam ter filmado isso, cara? Vejam só, esses astronautas, eles estão em 2017. O cara não tem um celular, não. Ele pode pegar o celular e filmar. Filma, seu infeliz. Você não precisa falar nada, não. Pega e filma. Filma. Entendeu? Você vai pegar o celular, ou a sua máquina, feita pela NASA lá, a máquina muito moderna, do século XXI. Entendeu? E você vai filmar. Filma. Filme. Filma, bate foto, coloca lá no Facebook. Eu não vejo esses caras fazendo isso. Eles não bateram foto. Então, isso tudo é uma mentira, poxa. Acaba logo com essa... Entendeu? Acaba logo com esse clima. Entendeu? Acaba com as dúvidas. Tirem nossas dúvidas, de uma vez por todas. Acabem, de uma vez por todas, com a polêmica. Entendeu? Aqui eles viram a Terra encolher ao longe. Um número ainda menor, menos 24 indivíduos, viu a Terra encolher ao longe. Ficando cada vez menor até virar um disco de diâmetro tão pequeno quanto o de um relógio de pulso. Mas eu não vi esses caras filmando isso. Você não vê os caras filmando. Nem no século XX e nem no século XXI. que já existiam câmeras capazes de fazer isso. Aí vejam só. Aí eu achava que os caras iam publicar aqui fotos, né? Do que eles viram. Mas não. Aí vem a ladainha aqui. Um desses viajantes espaciais, o italiano Luca Parmitano. Esse cara que está amando aqui. Esse aqui. Nunca... Faz parte da máfia lá da NASA, né? É, meu amigo. Aí vamos lá. O cara Parmitano, acha que ainda não dispomos de palavras que transmitam fielmente a realidade das viagens no espaço. Eu não quero palavras não, meu amigo. Eu quero fotografia. Não precisa falar nada não. Entendeu? Só tira foto. Não me interessa o que você diz que sentiu, que viu. Bata uma fotografia. Simples assim. Agora, aqueles, os globoloides, eles têm que simplesmente fazer o quê? Acreditam nesse falso profeta. Então, o sujeito tem que exercer a fé nas palavras desse cara aqui. Porque a maioria dos globoloides são ateus. Então, eles dizem porque você crê na palavra de Deus, foi testemunho ocular, as testemunhas viram Cristo ressuscitado. Então, eu creio nisso. Mas você crê na palavra do mentiroso. No mentiroso atornauta. Que não prova com fotografia. Porque os apóstolos, na época, não tinha como bater fotografia e nem filmar. Exato, não é? Mas você aí acredita nos relatos de caras que nem foram lá, né? Então, está aqui. Não dispomos de palavras que transmitam fielmente a realidade das viagens no espaço. Não dispõe de palavras? Como assim? Você não sabe descrever uma paisagem? Eu estive lá no mar, em Recife, tem um lugar lindo, um mar azulzinho, aí as ondas elas quebram assim na praia, fazendo aquela espuma, as ondas são azulzinhas, assim, límpidas. Naquele mar maravilhoso, as ondas batendo no seu pé e voltando. Olha aí. Eu estou descrevendo uma coisa que aconteceu e você pode imaginar. mas eu peguei e bati foto e coloquei no meu Facebook. Entendeu? Da viagem que eu fiz até Recife. Agora os caras vão até o espaço sideral e não usam celular para bater uma foto. Não tem que falar isso aqui muitas vezes, porque só idiota para acreditar nessa palhaçada aqui. Mas vamos lá. Vamos fingir que somos idiotas? Então não existem palavras. Então fala aí na língua dos ETs, que aí os globoloides vão acreditar. Elementos indispensáveis da comunicação humana moderna? Moderna? Mas sempre foi assim, cara. A gente sempre se comunicou por palavras. As palavras são restritas pelo significado e pela conotação, seja qual for a língua escolhida. até meados do século XX não havia por que tentar expressar o significado de se vislumbrar o planeta a partir do espaço sideral, pois simplesmente não pensávamos em termos de deslocamento pelo espaço. Eu acho que ele está muito enganado e não deve ter lido o livro de Júlio Verne, da Terra à Lua. Bom, mas vamos lá. Então ele nunca deve ter lido o livro de ficção científica antes disso. Aí fala assim, tal experiência pode mudar a concepção de mundo da pessoa. Vejam só que eles são socialistas e eles dizem o quê? Que as viagens espaciais forjadas, é claro, são capazes de modificar sua concepção de mundo. É isso que eles querem. Modificar sua concepção para que você se considere uma poeira cósmica. Certo? E vejam aqui. Depois de viajar duas vezes no ônibus espacial Discovery, a astronauta americana Nicole Stott descobriu em si um novo impulso para criar obras de arte que representassem o que viu. Criar obra de arte para representar o que viu bate uma fotografia infeliz. A sua pintura, a sua imaginação não vai me convencer. Só convence Globoloid. Já o canadense Chris Hartfield conta que enquanto estava em órbita ao redor da Terra, vejam só, se sentiu mais conectado aos habitantes do planeta que em qualquer outro momento da sua vida. Vejam só, o cara, então, ele está pregando o coletivismo. Ele conectado com os habitantes da Terra. Como é que o cara está conectado com uma coisa que ele nem vê? Dá para ver os habitantes da Terra? Lá do espaço? é conectado. Vejam só, coletivismo é uma experiência religiosa. Então, os caras distorcem tudo. Entendeu? Está aí o fundamento ideológico, fundamento religioso, falsa religião, falsa ciência, tudo ideologia. Tudo baseado em ideologia barata. que o gado sobe como feno necessário para a sua sobrevivência. Kate Sullivan, que em 1984 se tornou a primeira americana a realizar atividades extraveiculares no espaço, retornou assombrada com os complexos sistemas que se imbricam para fazer da Terra um improvável oásis. aspas, no decorrer desses voos foi crescendo em mim o desejo e uma vontade concretos de não só apreciar aquelas vistas e registrá-las em imagens. E por que não registrou? Publica as fotos aqui, rapaz, sem ser fotografia manipulada, sem ser CGI da NASA. Cadê? aí cresceu, né? Mas, sobretudo, de fazer algo relevante e útil. Bom, se essa astronauta aqui quer realmente fazer algo relevante e útil, abandone a NASA. Deixe de mentir. Abandone essa carreira ridícula que você está aí só para poder ganhar dinheiro às custas dos bobos. Aí tem aqui. Ao se aposentar da NASA, Sullivan, essa mulher, dirigiu o órgão federal americano que cuida de assuntos referentes aos oceanos e atmosfera durante três anos, recorrendo aos olhos robóticos dos satélites orbitais para o seu trabalho. está aí. A NASA também intimamente linkada, intimamente ligada aí com esse com a preservação da terra, preservação com esse comunismo a teoria da pangeia, da terra, que nós somos fruto da terra e que a terra é mais importante do que o ser humano. Com a ideologia da ecologia, o Greenpeace não passa de uma organização comunista e essas coisas mais. Então, vemos aí mais um fundamento ideológico que a NASA persegue, que é a preocupação ecológica, a conscientização ecológica. Então, está aqui. Ela descreve, mas ela não bateu nenhuma foto. A pessoa vai lá no banheiro e tira lá essas meninas vão ao banheiro numa balada e tira 20 fotos e coloca lá no Facebook, 20 fotos lá no espelho, arrumando cabelo e tal. E essas porcaria aqui não bateram nenhuma foto. Elas estão descrevendo. Em 1968, em 1968, pela primeira vez na história, a missão Apolo 8 levou as primeiras pessoas para bem longe da terra. em uma volta ao redor da Lua. E cadê as fotografias? Naquela época não tinha celular, né? Mas cadê as filmagens, as fotos nítidas que era possível já serem feitas naquela época, em 1968? Nós não vimos nada disso. na véspera de Natal, o astronauta William Andres registrou uma imagem que iria se tornar inesquecível. Um mundo visejante erguendo-se acima do árido esburacado horizonte lunar. Bom, você pode pesquisar aí na internet essa imagem e você vai ver a coisa tosca que é, entendeu? Realmente uma manipulação de imagem que engana só idiota mesmo. E essa foto é hoje conhecida como nascer da Terra. Essa foto contribuiu imensamente para ampliar a percepção da beleza e da fragilidade do nosso planeta. Gente, os caras já lançaram tantos artefatos que eles dizem em direção a Plutão, Lua, não colocaram uma câmera de ré para filmar a Terra. E os caras vão lá e eles não tiram foto e ficam descrevendo o que viram, o que dizem ter visto. Não quero saber de descrição não, meu amigo. Não quero saber de uma fotografia. Aí fala assim, o ano de 2018 é o 50º aniversário dessa imagem emblemática que ajudou a definir o movimento ambientalista. Está aí. Vejam só o fundamento ideológico da NASA. É o movimento ambientalista que não passa de comunismo rasteiro, coletivismo. O objetivo da nova ordem mundial é desindustrializar o mundo, principalmente o mundo ocidental. Fazer de todos nós escravos dependentes desses caras. Entendeu? E a redução populacional. Tudo isso está aqui. Entendeu? Tudo isso está aqui de modo não é assim uma coisa explícita, mas de modo implícito. Tem a ver com dar valor mais ao planeta do que aos seres humanos. Então, quando aquele astronauta disse que ele se sentiu vinculado aos seres humanos ali, ele está pensando mais ou menos naquela ideia da colmeia, em que tem a rainha e nós, os seres humanos, seriam, então, fariam parte dessa imensa colmeia, cada um trabalhando para o desenvolvimento da colmeia, mas sendo apenas um escravo e um peão nesse quebra-cabeça. Nessa intrincada, nesse intrincado mecanismo, apenas uma pecinha. Então, essa peça quebra, é substituída, mas o que importa é o coletivo. Então, a NASA não passa de uma agência ridícula que visa espalhar o comunismo ambientalista. Então, nós vimos aqui, vejam só, essa foto, eles dizem que ajudou a definir o movimento ambientalista, uma falsa foto da Terra. Aí, vejam só, quais são as, isso aqui é muito sério, pessoal, quais são as correções de trajetória que agora nos cabe fazer para que consigamos chegar ao centésimo aniversário? Caramba, isso aqui tem a ver com aquelas pedras-guias da Georgia. a correção é simples, matar bilhões de seres humanos, exterminar bilhões de seres humanos, para que, segundo a ideologia desses ímpios aqui, não possa haver o consumo por parte por parte desses seres humanos, dos recursos da Terra, a exploração dos recursos naturais, que devem ser preservados, enquanto isso, a humanidade deve ser estirpada, então, eles são satanistas, não passam de satanistas, esses caras aqui, entendeu? Vejam só, é isso aqui, são esses atornautas que se prestam esse papel ridículo, aí vejam só, a vontade, não, ele fala aqui, juntamente com outros, pergunta o americano Leland Melvin, ele pergunta, quais são as correções de trajetória que agora nos cabe fazer para que consigamos chegar ao centésimo aniversário? Pergunta americana Leland Melvin, juntamente com outros astronautas, ele está empenhado em um projeto para reavaliar o modo como equilibramos a saúde ambiental e as necessidades humanas em busca de formas de vida mais sustentáveis. Vejam só, vejam só, as necessidades humanas certamente virão em último lugar, a saúde ambiental importa mais do que a vida do indivíduo, a vontade de proteger o planeta é comum entre aqueles que tiveram a chance de deixá-lo. Então, vemos aqui o que motiva verdadeiramente a NASA, que é essa ideologia do ambientalismo. o fascínio das viagens espaciais manteve o cosmonauta russo Gnady Padalka em atividade por 28 anos, mas algo ainda mais forte, a gravidade, caramba, continuou a trazê-lo de volta para casa. Estamos geneticamente vinculados a este planeta e por enquanto somente a Terra reúne as condições para a manutenção da vida como a conhecemos. Aí vemos aqui um ator nauta desmentindo a NASA, porque os caras dizem aí que descobriram mais de 1.200 planetas, sendo que há diversos deles que sustentam a vida, capazes de sustentar a vida humana. e aquele tal de Stephen Hawking falou que em 100 anos teremos que deixar a Terra para ir viver entre as estrelas. Bom, é isso, pessoal. Fala aqui que a última década de pesquisas astronômicas nos mostrou que somos apenas um entre bilhões de planetas na galáxia da Via Láctea. Mas essa mescla específica de características geológicas, ecológicas e biológicas hoje faz deste estranho mundo rochoso o único que é perfeito para nós seres humanos. Por isso, não há nada comparável ao nosso lar. Não há nada comparável à Terra plana que Deus criou, então, nos colocou protegidos por um domo, somos únicos e somos apenas nós e nosso Deus. Mais nada. Entendeu? É, isso mesmo. Vocês querem aí, a NASA, fazer enfiar na mente das pessoas que somos ínfimos, ridículos e um ponto de poeira no espaço. e vocês são incapazes de bater uma fotografia e nem ao menos são capazes de descrever realmente o que vocês dizem terem visto. Porque vocês, da NASA, porque a NASA é ridícula, só sabe fazer uma coisa, enganar. então vejam só. É isso mesmo. Não tiraram uma foto sequer, não filmaram, bastava colocar a foto aqui. Foto da Terra está aqui. Colocasse uma foto, mas eles são ridículos. mas tem gente que acredita. Eu vou descrever aqui, pessoal, vou descrever uma parte aqui do escritório, aqui da parede, o que tem na parede aqui do escritório onde eu trabalho e faço os vídeos aí para o canal. então tem aqui uma escultura em madeira do manda-chuva junto com a escultura do Smutley, aquele cachorrinho lá do daquele seriado, desenho animado A Corrida Maluca. Tem também aqui um posterzinho de Nova York e outro que mostra astronautas formando uma caveira porque eles como pregam a mentira pregam também a morte. Então formam uma caveira e tal. Aí vocês podem imaginar a descrição o que é que tem né? Aí tem também aqui tem bonequinho aqui dos Simpsons tem aqui uma pedra que são cristais né? Cristais fotografia dos meus filhos um monte de coisinha né? Então aí poxa os caras não poderiam ter filmado cara? Eu tô aqui com o celular consigo filmar ou bater uma foto então vou mostrar aqui pra vocês né? Vou mostrar e a foto eu descrevi agora vocês podem imaginar né? O jeito que é o manda-chuva o jeito que é esse monthly como é que eles estão dá pra imaginar assim também dá pra imaginar a fotografia dos posters né? Ou desenho tal né? Então né? E vocês tem que acreditar em mim né? Está aqui né? Pode ser que não esteja também né? Mas eu vou deixar aí pra provar o que eu descrevi que o que eu descrevi é real e existe ok? Valeu o que E aí o que o que o que o que Legenda por Sônia Ruberti